Estamos aqui na fila do aeroporto de Lisboa, a fila da TAP, tentando ir para o Brasil, consegui uma passagem, eu já comprei para amanhã e não consegui, já foi cancelado o meu voo e muitos brasileiros aqui tentando voltar para casa e não conseguem, a TAP está cancelando todos os voos e para hoje acho que já está tudo esgotado, a gente vai ficar preso aqui, sem ter para onde ir, sem ter hotel, a gente vai no consulado, ver o que se pode fazer, todos os brasileiros estão se reunindo, cada vez mais a coisa está piorando e a gente não tem ajuda de ninguém, a maioria do pessoal do cruzeiro está por aqui, desse cruzeiro que saiu de Recife, de Pernambuco para Portugal e que não conseguiu descer em Portugal, a gente teve que ir para a Espanha, descer na Espanha, pregar ônibus para chegar em Lisboa, todo mundo está passando por um sufoco muito grande e a gente precisa de ajuda, estamos todos apelando para ver se consegue alguma solução. A fila está enorme, cada vez aumentando mais o pessoal já com mala, com bagagem, com voo marcado, não sabe nem se vai dar tempo de chegar lá porque não entra no aeroporto. Eu comecei a filmar do final da fila, estou tentando chegar até a entrada do aeroporto. Muita gente aqui, pessoas que estão tentando embarcar, outros que estão tentando mudar suas passagens que foram canceladas. A situação está horrível. Estou chegando aqui na entrada, parece que ele só está colocando de vinte em vinte pessoas. Consulado brasileiro, aglomerando de brasileiros que estão querendo voltar para o Brasil, sem ter a menor produção de retorno, vai ser aglomerando aqui o número significativo de pessoas. E a gente não tem mesmo resposta, o organismo que nos atende, e aí a gente quer saber quem nos vai atender, quem vai nos atender, vamos ver que a embaixada brasileira também está fechada. Estamos no aguardo de uma solução.